Aí gente, sofá bonito que eu comprei retrátil da empresa Ouro Preto, sofá lindo, qualidade, material bom, confiança aqui, entregaram o meu sofá, tá vendo? Qualidade, coisa boa, agradecer também a vendedora Luciana aí, pela atenção aí, muito obrigado mesmo, super atenciosa aí, agradeço aí, empresa confiável, vocês podem comprar de olho fechado que vocês não vão se arrepender não, muito obrigado aí, tá Ouro Preto, obrigado a Luciana aí, pela sua atenção, obrigado.